É, ontem eu fui um pouquinho sacana, deixei aí vocês com um pouquinho de quero mais, com gostinho dos quero mais. Também o Nicolas, né, ficou aí, né, sem entender nada. Mas hoje, gente, eu finalmente vou mostrar pra vocês o verdadeiro poder da minha fruta com Robux. A minha fruta que eu gastei no suado, dinheirinho. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com um amigo. Lembrando que eu posto três outros vídeos aqui no canal, o canal do Nicolas também tá aí na descrição. Bora escrever lá, porque ele também tá postando alguns vídeos de rei e pirata, demorou? E, bom, gente, eu já vou vir aqui, né, no Meliante. E se eu vir aqui, ó, vocês podem ver que eu posso basicamente pegar a minha Buda, The Gratz. E, Nicolas, olha aqui, olha pra mim, olha pra mim, cadê você? Tá preparado? Tá preparado? Tô, tô. Chata, prima. Caraca! É... Essa é especial, tipo, que já vem com ela? A habilidade? É. Ou ela já... você upou a sua? Não, não, já vem, já vem. Porque, tipo, como é que eu vou upar ela se ela não tiver nenhuma habilidade? É, faz sentido. Então, ela já vem. Cara, essa fruta, Nicolas, ela ainda... Ela ainda hoje eu não vou conseguir te entregar 100% do potencial dela. Ela tem muito mais escondido do que você pode imaginar. E eu posso te garantir isso. Ó, o negócio é o seguinte. Eu vou ali pegar algumas missões e te mostrar um pouco sobre... Por exemplo, a Buda, antigamente, ele era uma fruta que funcionava da seguinte forma. Essa transformação aqui que faz... Primeiramente, eu começo com duas habilidades. Eu começo com essa de transformar, que é o Z, que ela deixa a gente gigantão, você pode ver. E ela vem com essa habilidade que é o Impact, ó. Nossa, teria abaixado de dano. É, mas assim, vou te dizer bem a verdade. A gente, como Buda, não usa muito isso, não. A Buda, até alguns tempos atrás, ela era muito uma fruta que, tipo assim, vamos supor. Eu usava ela, eu tinha 3.600 de vida. A minha vida ia, tipo, pra 7.000. 4, 5.000, 6.000. Dependia muito de quanto eu tivesse upado da fruta. Quanto mais eu tivesse upado da fruta, mais vida ela me dava. Só que ela foi mudada. Ela foi alterada. E hoje, o que conta nela é o seguinte, Nicolas. Hoje, ela dá menos dano. Pra você ter uma noção, vou deixar o cara me atacar aqui, ó. Ele me tira 202 comigo transformado. Agora, vou me destransformar pra você ter uma noção. Ela me dá 312 de dano. Então, tipo assim... Pelo fato de eu estar de Buda, eu tomo 100 de dano a menos. E assim... Tem ainda, como eu posso explicar... Tem ainda ela V2. Tem ela V2. Só que, tipo assim, ó. Você pode ver que o cara... Pro cara conseguir me acertar aqui é mais difícil, tá vendo, ó? Aham. Por mais que eu... Se eu parar de usar o Haki da Visão, ó. Se eu ficar batendo nele, ó. Tá vendo que ele não me acerta? Então... Porque eu tenho um range meio que aumentado. Então, tipo assim... Eu tenho essa pequena vantagem. Só que quando eu desperto ela... Aí que o bicho pega, Nicolas. Aí que o negócio engrossa o caldo, entendeu? Essa que é a vantagem. Agora, tipo assim... Ela não é tão OP. Por isso que eu falei pra você... Que eu tinha meio que preparar ela pro próximo mundo. Porque ainda ela não é o... 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 O Charles Rarrow. Ela ainda tá, tipo assim... Tá... 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 Eu não posso... Tá... Eu não posso... É... E também... É... Eu também nem oquei tanto o meu estilo de luta. Porque quando eu tava focado em upar a fruta... Eu não pei estilo de luta. Então, tipo assim... Meu estilo de luta... Tá mais fraco do que a... A minha fruta. Então, tipo assim... Mas é bom, porque quanto mais eu upo de fruta, menos dano eu tomo. Mas também se eu não upar o corpo a corpo, eu não... Né? Então, assim... Então, quer dizer que é... Quer dizer que é melhor upar o corpo a corpo agora, já com a Buda. Agora eu preciso meio que upar por igual. Hum, entendi, entendi. Eu não posso simplesmente ignorar, porque, tipo assim, defesa não é tudo. Porque eu posso ficar aqui demorando 30 anos pra derrotar os bichinhos, os NPC. Entendi. Mas entendeu mesmo? Entendi mesmo, mesmo, mesmo. Como nunca tinha entendido nada. E é basicamente isso. A Buda, ela tem algumas habilidades. Mas, como eu te falei, a gente não usa as habilidades da Buda. A gente... É algo que, tipo assim, a gente acaba... Ó, eu vou upar, mas... Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu só pegar a missão e aí eu vou fazer o teste. É... O teste verídico pra vocês. Vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui a missão. Vou tomar dano de novo. Porque eu acho que era 202 que eu tava levando de dano. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. De dano com a Buda, vamos ver quanto que eu vou levar. 202.8. Eu vou upar a fruta aqui com 3 pontos. E vamos ver quanto de dano eu vou levar, ó. 202.8. Ah, eu tô levando o mesmo tanto. Não mudou nada. Não mudou nada. Eu acho que eu não vou mais upar a fruta, não. Upa vida e corpo a corpo. Não, corpo a corpo e defesa. Não, eu acho que eu vou upar mais o corpo a corpo por enquanto. Depois eu upo a vida. Porque, tipo assim, a Buda já dá uma tancada na vida. Porque, tipo assim, faz eu tomar menos dano. Então, em tese, se eu não tivesse upado isso, né? Eu, se eu não tivesse colocado a Buda, eu estaria, tipo, vamos dizer assim, com mais vida. Porque a cada 3 mil de ataque, eu ganho mil, vamos dizer assim. Seria como se eu tivesse 4.700 de vida, né? Porque, se eu tomo 202 de dano aqui, e o dano que era pra eu tomar era 3.100, é mais ou menos isso. Mas a habilidade, pelo jeito, a habilidade dela é boa. O poderzinho dela. Não aparenta ser ruim. Não é uma coisa, eu vou dizer bem a verdade. A gente nunca usa. É bem difícil a gente usar. Eu vou aceitar aliado aqui do menino, porque senão eu acabo matando ele. Vou mandar aliado pra você também. E, tipo assim, ela é uma fruta boa, porque ela é uma fruta boa pra ride também. E logo, logo, a gente vai precisar ir ride, Nicolas. Ah, isso eu sei o que é. É como se... Ah, eu não vou saber explicar. Mas eu sei o que é. Mas me explique, pra eu entender melhor. Não, a ride basicamente é tipo um evento que a gente faz num lugar. É tipo um desafio. Onde a gente tem que passar por várias ilhas. Se a gente passar por todas as ilhas, a gente ganha fragmentos. Se for a ilha da fruta que a gente tá, tipo assim... Se for a ride da fruta que a gente tá, tipo, por exemplo, a ride da Buda. A gente desperta... E eu for com a Buda, eu desperto ela. Entendi, mas se você for com outra fruta, não desperta. É, se você só ganha os fragmentos no caso. Entendi. Aí quando... Porque, tipo assim, geralmente, como é que funciona lá? Os personagens são tudo level 1500. Eles são tudo level 1500. Então, tipo assim... É... A gente precisa pegar um certo level. Tipo, pelo menos uns 1500. Pra conseguir ride tranquilo. E quando a gente vai ride, eles dão muito dano. Eles dão muito dano. Então, tipo, sempre é bom ter alguém de Buda. Pra poder ficar tankando, fazendo linha de frente. Além de que, tipo assim... O Buda, ele tem essa vantagem. Só que... Ó, quando eu despertar o primeiro ataque da Buda. Que, na verdade, é o Z. Que já é a transformação. Meu filho... Já esquece. O pai tá estourado. Eu só preciso de uma ride. Uma. Uma ride de Buda. E eu já sou outra pessoa. O que muda, tipo... De você só fazer uma. Agora. Você. É porque, quando eu despertar ela. Colocar a Waking, no caso. Que é o que o pessoal chama. Ela me dá uma outra transformação. Essa transformação aumenta a distância. Com o qual eu tomo dano. Então, tipo assim... Eu consigo, de mais longe, bater neles. Entendeu? Ah, entendi. E o dano é reduzido. Então, tipo assim... A transformação da Buda V2 é muito mais forte. Ela tem uma aura. Tipo, um negócio diferente. É muito doido. Ela é bem mais bonita. Então, isso que muda. Quando você pega e desperta uma fruta. Você tem a opção de mudar todos os ataques ou não mudar. Por exemplo. As frutas que dão pra despertar hoje são. Flame. Light. Dark. Magma. Burburinho. Quake. String. E Buda. Pera. Ó. Eu vou falar as antigas primeiro pra ver se eu não falei nada. Ó. Ice Light. Magma. Não, pera. Ice Light. Flame. Dark. String. Burburinho. E terremoto. Aí veio a Magma. E a Buda. Exatamente. São nove frutas que a gente pode despertar. E... E todas elas, vamos supor. Se você pega a Buda e a Buda tem cinco ataques. Você consegue despertar os cinco ataques. Cada uma com seu preço. Cada ataque tem seu preço. E aí você vai desbloqueando por ordem. Do ataque, tipo assim, mais barato pro mais caro. E aí toda raid... E cada raid você só pode desbloquear um ataque. Então a pessoa tem que ir obrigatoriamente e por ordem. A pessoa não pode ir do... Escolher o último, vamos supor. Não, não. É o... Você, tipo assim, se você quer desbloquear o último ataque, que é tipo o V, isso todos por ordem de maestria, tá? Vamos supor que o ataque sempre com maior maestria é o V. Pra você, tipo assim, desbloquear o V, geralmente custa 5.500 fragmentos. E assim, por mais que você tenha todos os fragmentos, no mínimo, você precisa ir a quantidade de raids, a quantidade de ataques que a sua fruta tem. Então, tipo assim, ah, se você tem, sei lá, um milhão de fragmentos e a Buda tem cinco ataques, no mínimo, pra despertar a Buda por completo, você precisa ir cinco raids. Então, assim, raid é... É o crime. É complicado, pelo jeito, viu? Não, raid é difícil. Sim, cara, cada raid demora um tempo. Se você demora, atrasando a raid, você ganha menos fragmento. É algo complicado. Por isso que, tipo assim, quando você joga, você pode levar até quatro pessoas. E aí, mano, é a hora de você... Se for todo mundo de Buda, aí é GG, sucesso total. E, cara, eu vou te falar bem a verdade. A raid da Buda é uma das mais difíceis, mano. Na minha opinião, é a mais difícil. Pelo... Ah, não... E só vai apertar nós dois. Não, aí a gente chama os inscritos, né? Ah, tá certo. Então, melhorou. Sozinho a gente não aguenta, não. Tipo assim, se eu tô level máximo com a minha outra conta lá, né? Assim, até consegue. Mas daí, como é que fica o João Diluff? É melhor ter o João Diluff. Então, aí a gente até consegue lá, porque lá eu já tô com a Buda despertada. O pai lá tá malado. E, além de tudo, o level conta muito, porque a raid é level 1500. Ó, vai começar a Factory. Já fez Factory na sua vida? É aquele centro lá, que tem um... É como se fosse uma esfera. É. Fiz. Mas não consegui nada, não. Não, mas não consegue. É só uma pessoa que ganha. Então, mas eu tava sozinho. Eu não consegui. Ah, é. Aí é triste. F, Nicolas. Vai lá, é... É lógico. Factory, mano. Você tem que dar muito dano. Pra começar... Pra, tipo assim, pra você conseguir pegar a fruta, porque a Factory, ela dá uma fruta. Você precisa ser o que deu mais dano. Então... Tá chegando. Piaro, eu não entendi isso agora que você falou. O quê? Dá mais dano. Ué, e se tem várias pessoas aqui batendo, o que dá mais dano é o que ganha fruta. Ah, porque você quer ter o outro que desse o dano. Não, é o que dá mais dano. Porque eu tô subindo. Eu vou ser derrotado por vocês. Ó, tem que mandar aliado pra todo mundo. Aí, ó. Quando ela fica com esse cara com essa proteção, não dá pra dar dano. Aí você tem que esperar. E, tipo assim, sozinho, pra você conseguir derrotar, você tem que estar level máximo. Caraca. O pior é que eu deixei ele com pouca vida, mas não adiantou. Não, não. Ele te mata. Ele tem um tempo. Provavelmente, a gente não vai conseguir nada aqui. Quem vai conseguir é os caras. Só que aí, tipo assim, tem a chance de vir a... A... Tem chance de vir uma fruta legal. E aí, geralmente, tipo assim, o pessoal usa essa fruta pra fazer ride. Pra fazer outra coisa. E assim vai. Entendi. Eu acho que é porque eu não dei dano. Ah, não. Mas com certeza eles vão ser eles que vão ganhar o negócio. E eu acho que eu e tu, a gente não consegue derrotar a Factory, viu? Sozinho? É, ela tem cinco minutos. Mas eu não sei se a gente, sozinho, a gente consegue derrotar. Eu acho que dá. Quanto de vida você tinha deixado ela? Mais ou menos esse tanto? É. Ah, então dá. Ó, a gente ganha maestria. É verdade isso. Caraca. Se eu soubesse ganhar tudo isso de maestria, eu tava dando com a minha fruta. Eu também, é que eu esqueci. Veio o quê? Geralmente o pessoal fala. Ó, quem ganhou foi o outro cara lá. Fui eu. Você ganhou a fruta? Magma. Uai. Tô feliz. Você tem a magma aí. Caramba, como é que o Nicolas que ganhou, mano? Que coisa mais aleatória. Aleatória, mas que bom, né? Pelo menos tá com a frutinha ali. Bom, Nicolas. Resumidamente é isso. Esse é o poder da Buda. Agora a gente está preparado. E agora eu posso te dizer uma coisa, filho. Se prepara. Se prepara que papai vai upar. Se prepara que comece a upação. Agora eu tô motivado e inspirado. Agora não tem quem me segure. Eu tô bom, filho. Eu volto pra minha light? Uai. Pra tua, melhor você opar sua light, né? Agora, se você conseguir uma Buda aí, né? Hum, entendi, entendi. Ah, ele contou. Mas família, inclusive acho que ela tá na loja pra vender, vice. Peraí, deixa eu já dar uma olhada. Bom, família, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada, na verdade, antes. Tô correndo. Eu, cara... Lá da cafeteria agora. Pior que eu acho que falta pouquinho tempo pra ela dar uma sumida. É ter um cara assim? Cara, acho que ela custa uns um milhão e pouco. Dois milhões. Ela tá. Cara, ela tem quatro minutos pra desaparecer. Ela custa um milhão e duzentos. Compensa? Uai, é tu. Se tu for usar... Vai do seu coração. Você e o seu coração pegaria? Eu pegaria. Então já peguei. Cadê, cadê, cadê? Cadê o que deu o Nicolas? Ô, João. Deixa eu só mostrar uma coisa. Eu peguei... Eu não sei se isso foi uma boa escolha. Mas é porque você tem um... Ela... Como é o nome dela? Uai, não sei. Tem um Game Pass dela. É o Game Pass? É. Acho que é. Mas eu... Ah, é a Buda. É. Só que... Eu acabei guardando ela. Era pra ser como presente. Ah, entendi. Não, não. Mas não tem problema. Qualquer coisa a gente trocava. Enfim. Mas, Nicolas, guarda aí pra tu. Porque depois, se você quiser voltar, se arrepender. Enfim. Deixa ela aí. Família, é isso. Esse foi mais um vídeo usado. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele like. Tamo junto com força. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E fomos. Tchau. Tchau.